O grande homem de Deus, o grande profeta, o grande homem de Deus, vamos nos colocar de pé, vamos adorar ao Senhor. O grande homem de Deus, o grande homem de Deus, vamos adorar ao Senhor. seja bem-vindo a Campo Grande, David Orr, nós estamos, Campo Grande está feliz com a sua presença aqui, nós nos sentimos iluminados por tê-lo aqui conosco, muito obrigado ao grande profeta, por estar em Campo Grande, vamos aplaudir pessoal, vamos aplaudir que ele merece. Finalmente chegou o momento tão esperado por todos, já está aqui no local da solenidade, na segunda conferência, pastor David Orr, aleluia, glória a Deus, ele está aqui conosco, mais uma salva de palmas pessoal, vamos recebê-lo carinhosamente, porque Campo Grande é um povo feliz, o povo de Deus é um povo animado, é um povo que crê no nosso Senhor, é um povo que está feliz com a presença dele. A case treble vai ser willinado, Akeli, está aqui reunido. Adenagem ao Campo Grande é um povo que está feliz com a presença de Amém. Graças e paz, Igreja do Senhor. Graças e paz do Senhor para a Igreja. É uma honra receber todos os irmãos, nesta reunião poderosa, onde o profeta do Senhor, Dr. David Award, com a sua presença poderosa, esperamos que o vencedor do homem poderoso de Deus, um grande avivamento, seja derramado. É uma honra tê-los aqui. Eu tenho certeza que tem irmãos de todos os cantos do Brasil, que viajaram quilômetros e quilômetros, para receber dessa unção, um azeite fresco sobre as vossas cabeças será derramado. É uma honra e um privilégio tê-los aqui conosco. Que a doce e paz e as poderosas bênçãos do Calvário sejam derramadas sobre todos vós. E nós sabemos que as bênçãos poderosas serão derramadas sobre todos nós. Queria homenagear o meu pai espiritual com uma lembrança simples do Ministério de Arrependimento e Santidade Brasil. This is from the Ministry of Repentance of the Holiness of Brazil. With all our love from our hearts. E nós sabemos que as bênçãos do Calvário sejam derramadas sobre todos os cantos do Brasil. Nós temos uma outra homenagem que está a caminho. There is another honor of the government that is coming, they are arriving. E foi como visitante ilustre. And has a honorable citizen. É a segunda, é a primeira comenda mais importante aqui no município. It is the first honorary award, which is the most important in the country. Campo Grande, for honorable visitors. And right now I would like to invite as bishop, Dr. Njoro. Aleluia! 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 Aleluia Aleluia Brasil Antes que eu diga mais algo Eu queria primeiramente agradecer A nação e o governo do Brasil A nação e o governo do Brasil Conforme vimos aqui representado também pelo exército No nome poderoso de Jesus Vocês colocaram um padrão muito importante para a nação Pela nação e pelo povo no Brasil Muito obrigado E eu quero ler o que está escrito ali Está escrito Poderoso profeta do Senhor Take us in your heart wherever you go Leva-nos do teu coração em todo lado que fores Obrigado pela sua presença Neste tempo muito importante para o Brasil Shalom Pastor Maurício Pastor Maurício Repentance and Holiness Brasil Ministério do Arrependimento e Santidade do Brasil Campo Grande Brasil 2015 Brasil 2015 Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Só uma pequena correção Agradecer a presença da Polícia Militar Esta é a Polícia Militar Aplausos Aplausos Agradecer a presença de todos Todos aqueles que da área de segurança pública Os irmãos Os pastores Os coordenadores Os pastores Os senior pastores E todos os coordenadores Todos os líderes E todos os pastores Queria passar agora a palavra Para o arcebispo E agora eu vou passar Para o arcebispo Dr. Paul Longioro Dr. Paul Longioro Aleluia Aleluia Povos preciosos Eu quero pedir você para sentar Por favor Para those of you Who are here for the very fast time Para I want to introduce myself Eu quero apresentar-me Eu sou o arcibispo Dr. Onjoro Da Universidade Egerton, no Quênia Eu sou o supervisor nacional deste ministério Eu supervisiono 17 bispos E mais de 14 mil pastores Eu quero dizer uma coisa antes que eu Que quando Deus enviou-o ao Quênia E ele veio pregando arrependimento e santidade No princípio quase que nós perdemos este avivamento Mas quando começamos a nos arrepender e mudar Nós agora no Quênia testemunhamos o avivamento mais importante na história da terra Em uma só reunião Mais de 17 milhões de pessoas têm se reunido E muitos costos e paralíticos andam Os cegos veem Eu quero que vocês se ponham de pé agora Para honrarmos o Senhor Vamos aclamar ao Senhor Bater palmas para o Senhor muito fortemente Agora mesmo enquanto recebemos o profeta do Senhor Muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Vamos orar de imediato Em nome de Jesus Meu nome é Poderoso Jesus Antes de liberarmos a banda Mighty Father Pai Poderoso Can you just stay off the keyboard Walk away, walk away from the keyboard Quickly, don't disturb me Thank you very much Mighty Father in Heaven Pai Poderoso nos é O Criador do Universo O Criador do Universo O Deus de Abraão O Deus Poderoso de Isaac O Deus Poderoso de Isaac O Deus Tremendo de Jacob Senhor, eu estou de pé aqui no Brasil hoje E diante de ti, meu Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Para declarar Para decretar Nesta nação poderosa Que só Jeová é Deus Que somente Jeová é Deus E que o avivamento veio E que as nações possam preparar o caminho Para a vinda gloriosa do Cristo Que vais dar autoridade para esta nação Para poderem mudar muitas nações na América do Sul Para trazer o avivamento do fogo Para consumir toda a igreja Em honra Jeová E honrar Jeová E preparar o caminho Para a vinda gloriosa do Messias Eu abençoo todos os pastores aqui E todo mundo que está aqui presente Que enquanto eu vou falar com eles Senhor Jeová Senhor Jeová Você vai abrir seus ouvidos espirituais E olhos espirituais Para que possam ouvir e ver isso E ver a glória do reino de Deus No nome do reino de Jesus No nome do reino de Jesus Amém Amém Aleluia Aleluia Thank you so much Thank you very much Muito obrigado Thank you Thank you so much Muito obrigado Muito obrigado So Michael So Michael You can lower the volume Just one notch A little bit For me to be able to operate here Just a little bit Not too much Thank you so much Can we clap for the army As they live Vamos a bater as palmas Para a banda da polícia militar Glory 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 The Lord bless Brazil O Senhor ama Brazil The Lord bless Brazil Senhora benção Brazil Thank you so you can sit down In the presence of the Lord Thank you so you can sit down In the presence of the Lord Sentem-se na presença do Senhor I said thank you Sorry about that Do I ever translate today Thank you so much Can some of you come and sit in front Podem vir sentar a frente Alguns de vocês Thank you Muito obrigado Venham encher essas cadeiras Thank you so much Muito obrigado Because I want to start Porque eu quero começar It's good to see you Bom verde Bom verde Muito obrigado Sentem-se Precious people Palvo precioso Há cadeira aqui Há cadeira aqui É bom verde Eu estava à sua procura Muito obrigado Muito obrigado Minha filha Você conseguiu Eu estava a orar muito Eu perguntaria para você Sentem-se Sentem-se Uma cadeira Pega uma cadeira Muito obrigado Muito obrigado Por vir É bom que vieste Muito obrigado Está bem Estará tudo bem Aleluia Aleluia Now Agora What I'm going to say Here today O que eu vou dizer Hoje aqui Is going to shock you Vai chocar-te Surprise you Surpreender-te But that will be Time over-te A change Spirit of God O Espírito Santo De Deus The things I'm going to say Here As coisas Que eu vou dizer Aqui They have Itálio They have Valor Eterno Whoever I need to give you A chair Eu quero te dar Uma cadeira Because it's going to be late Porque será Muito Muito Longo Você vai sentar Uma cadeira It's going to be long Será muito longo And so The things I am going to say Here As coisas Que eu vou dizer Aqui Have Eternal Value Terão Um valor Eterno They last Forever Duram Para sempre In the church That will Grab And Haken To these Things E a igreja Que vai Pegar E ouvir A estas Coisas Will see The Eternity Of God Vai Ver A Eternidade De Deus I just Want us To be Clear From The Beginning Eu quero Que estejemos Claro Do Começo Before I Begin Antes Que Eu Comece It is Proper For Me É Próprio De Mim To Honour The Lord Here Honrar O Senhor Aqui And I know We Are Lying E Eu Sei Que Nós Estamos Ao Vivo But I Want To Honour The Lord For What Brazil Has Done Until Now Eu Quero Or You Have Seen Now Versai Vira Agora That Right Today Here While This Massive Tsunami En Quanto Que Este Tsunami Massivo The Massive Train The Train O Comboio Massivo The Train That Goes On The Railway O Comboio Tren Massivo While This Massive Train Of Repentance And Holiness En Quanto Este Tren Massivo Da Repentiment Santidade That Is Clearing The Way For The Messias All The Way All Over The Earth You Have Se That When This Train Arrives Que Quando Este Train Chego No Brazil Historic History Is Written Está Escrito Because Porque Brazil Has Come Out In A Massive A Major Way Brasil Come Só De Uma Forma Massiva De Uma Forma Grande With The Government With Governo They Have Said Clearly Here Today Eles Aqui Declararam Tão Claro That We Love The Messiah Que Nós Amamos O Messias And We Are Going To Heaven E Nós Estamos A Ir For Sale And You Have Se Clearly And Vocês Vire Claramente That By Bringing The Army Band Here Trazendo Aqui A Banda Da Polícia Militar And The Senior Leadership Of This Country And A Liderança Senior Desse País Brasil Anseio But Brasil Disse That Now We Can Teach The Lesson To The Nations Que Agora Nós Podemos Ensinar As Na Preparar The Camino Of Messiah And We Receive The Don And And We Recebemos Com Todo Nosso Coração I Wanted To Mention That I Wanted To Has Happened Is Not Small And I Want To Thank The Organizers Of This Meeting I Quero Agradecer Os Organizadores Dessa Reun And I Know There Many People Behind The Sin I May Not See Them Here Talvez Não Vou Conseguir Lhes Ver Beginning From My Son Pastor Maurício Começando Do Meu Filho Pastor Maurício Sua Esposa Elisabeth Is Here A Minha Filha Elisabeth Está Aqui Eu Orei Para Que Você Viesse Muito Obrigado Por Ter Vido E Toda Gente Talvez Não Vou Conseguir Me Ensinar Pelo Nome Mas O Senhor Deus Do Seu O Criador Dos Olhos Que Vê Ele Consegue Ver E Ele Gravou Tudo Lez Uma Adoração Obrigado E Todo Mundo Obrigado Muito Obrigado Pelo Trabalho Que Vocês Fizeram Por Terem Vindo Aleluia Aleluia Será Que O Sol Está Bom Measure It Is Not It Is Not Será Que O Son Está Bom When They Do This Is The Sound O Son Está Bom Now It It Is Not It Is Not Well They Need Increase They Need Sound Precisam De Sound Can We Give Them Sound Será Que Aumentar O Sound Aumenta Sound Aleluia We Need Sound Precisamos De Mais Sound Aleluia Aleluia Is The Sound Can We Give Sound Here Aumenta O Sound Por Favor Can You Turn This Speaker Here Esta Coluna Aqui Pode Virar The Big Speakers Es Es Colunash Hallelujah Hallelujah It's Too Loud Ah They Are Saying It Is Too Loud It's Too Loud It's Too Low What Do You Want Me To Do It's Very Strong It Is Too Loud The Sound Is Too Loud The Microphone The Sound Power They Are Saying You Should Reduce For Them A Little Bit Hallelujah They Are Saying We Should Reduce The Sound A Little Bit So It's Ok That Is Good I Wanted To Be Sure We Are Communicating Before I Start Thank You Very Much Muito Obrigado Is It Ok Now Agora Está Bem They Pointing Here They Michael You Cannot Hear The Language Don't Do That Don't Do That You Cannot Hear The Language Just Send Somebody There If You Want What Are They Saying Can You Go And Hear What They Are Saying Your Language Or Your Voice Is It Your Voice Or Language They Need I Need To Reduce My Microphone And Speak In A Pause Okay So You Need To Reduce His Microphone A Bit And Let Him Speak Slowly Hallelujah Because This Is My Son He Speaks Portugese But Probably From Africa I Was Coming To Angola So I Hope You Understand Can We Begin The Meeting Now Hallelujah Amen Now Listen To Me Precious People Now Escutem Para Me Povo Precioso They Say That Is The Better Way Right Hallelujah I Love Brazil I Amo Brazil My Heart Is In This Land I Amo Este País Muito Obrigado Muito Obrigado Por Terem Me Convidado Muito Obrigado Agora Escutem Para Isto Já Agradeci Os Organizadores Não Posso Deixar Nada Agradecer Agradecer O Governo Que Tem Uma Presença Muito Forte E Agradecer Todos Os Pastores Que Vieram E Toda Gente Que Está Aqui Antes De Começar Eu Quero Dizer Que Já Vi O Serviço De Cura Que Vai Acontecer Amanhã O Senhor Falou Comigo Todo Dia Cerca Das Curas Que Vão Acontecer Amanhã Mesmo A partir Do Quênia Quando Eu Estava A Jejuar Para Esta Reunião Eu Vi As Pessoas Que Vão Andar Aqui Viu Uma Mulher Coxa Que Vai Andar Tem Cabelo Assim Preto Eu Vejo Também Alguém Que Andava Só De Joelhos E Andou Vi Muita Coisa Eu Queria Mencionar Antes De Começar Amanhã Verá Um Serviço De Cura Muito Poderoso E É Grátis Vocês Vão Saber Daquilo Que Eu Vou Falar Aqui Que Número O Tempo Mudou Na Igreja Número Do Há Uma Visitação Histórica Que Está Se Passando Na Casa Tudo Isto Vai Acontecer Amanhã Traga Os Surdos Os Mudos Os Coxos Todos Os Doentes Possíveis O Senhor Abençoe Vos Agora Por 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 Estou Aqui No Brasil Por Por Que O Senhor Me Enviou Ao Brasil A Esta Hora Eu Quero Que Toda A Sente Se Bem Sente Para Que Eu Possa Ser Capaz De Poder Entregar Esta Mensagem Muito Importante Do Senhor Eu Tenho Certeza Que Há Ecrãs Alguns Agora Escute Preciosos Pastores E Líderes E Membros Das Igrejas E Membros Do Governo Sénior Aqueles Que Estão Assistindo Pela Televisão Aqueles Que Estão Assistindo Ouvindo Pela Rádio Porque Estamos Globas Agora A razão Que Me Traz Aqui No Campo Grande De Novo Is Because É Porque O Senhor Jeová Ele Falou Comigo Se Ele Falou Comigo Acerca De Eventos Que Têm Um Impacto Total On All Living Human Beings On The Earth And Todos Os Seles Humanos Viventes Na Terra Incluindo A Igreja E Você Que Está Aí E That Is Why I Have Come Number Two Number Dos If The Lord Has Spoken With Me Se O Senhor Falou Comigo About An Important Event Acerca Do Evento Muito Importante Then What Has The Lord Say O Que O Senhor Diz I Know You Have Already Watched This Eu Sei Que Vocês Já Viram Isto The Profecia I Give As As Profecias Que Eu Quero Que Vocês Me Escutem Com Muito Cuidado Se O Senhor Falou Agora Está Chegando Essa Mensagem Todo Globo Inteiro A Partir Do Brasil Aqui Agora Para Os Quartos Para Todo Lugar Então O Que O Senhor Diz Escutem Para Me Depois Vão Lançar A Mensagem A Partir Dessas Revelações O Senhor Jeová O Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Ele Confidenciou-se Comigo Acerca Da Vinda Do Messias E A Partir Dali Que Eu Vou Lançar Esta Conversação Eu Eu Vos Aviso Eu Dou Notícias De Última Hora Agora Atenção Que No Fim Desta Mensagem As Vossas Vidas Vão Mudar Totalmente End Of This Message Can I Mention We Were In Rio Yes My Lord We Were In Rio Not Come Sola But If You Were There Mas Se Você Estava No Rio Just Know That This Is Different Então Saiba Que Esta Aqui É Diferente Então Preste Máxima Atenção Listen To This Now Escuta Aqui Agora This Visitation Here Esta Visitação Aqui Has Become The Classical Landmark Tornou-se A Marca Clássica Of This Generation Desta Xeração Let Let me Repeat This Let me Repetir This Because That Is Very Important I Am Saying Estou Dizendo That This Visitation Here This Visitação Aqui Of The Tremendous Cloud Of Jehovah That Nuvem Tremendous Jehovah That Has Come Down To The Church She Deceu Para A Igreja Has Become Tornou-se The Most In Mark A Marca Mão Glória a Deus Glória a Deus Because Por Que Que Tipo De Geração É Esta Que Tipo De Geração É Esta Que Sermos Conhecidos Por Esta Visitação What A Generation Que Tipo De Geração That We May Be Known And Marked Para Sermos Marcados E Conhecidos By The Glory Of God Pela Glória De Deus That Means Isto Quer Dizer Something God Has Deposited In This Generation Há Algo Especial Que Deus Depositou Nesta Geração About The Kingdom Acerca Do Reino And That Is What I Want To Bring Out Today E É Isso Que Eu Quero Revelar Aqui Hoje Hallelujah Glória a Deus Agora Escuta Aqui Isto Esta Visitação Eu Estou Repetindo Aqui Antes De Eu Dar A Mensagem Hoje Escuta Aqui Agora Isto Foi No Dia 21 De Novembro Estávamos A Preparar Para A Reunião Do Fim Fim Do Ano Assim Como Eu Apareci Aqui Hoje E Eu Vi Acho Que Tinha Problemas Com Destruídos Completamente Eu Vejo Uma Mulher Que É Paralítica Ela E Tem Cabelo Longo Preto Assim Como Eu Disse Lee Eu Vi Uma Outra Pessoa Que O Senhor Me Levou Até Na Tua Casa Há Uma Parede Ou Uma Parede Do Quintal E Entrou Na Tua Casa Algumas Pessoas Mais Você Até Falou Comigo O Aconteceu Na Tua Casa Deus Tem Me Revelado As Reuniões Antes Que Eles Chegam E O Senhor Então Veio Antes Me Fazer Conhecer Acerca Desta Visitação Antes Da Reunião E So In That In Novembro Before Chegasse Dezembro 31 Olha O Que Eu Vou Descrever Na Na Sonho Eu Encontrei Me Standing At The Altar Of Jehovah Standing At The Altar Of The Lord And The Millions Of People The Archbishop Talked About Here They Were In The Meeting In That Dream Also And Then All Of A Sudden I Found Myself In That Dream Looking Up Into The Sky De Repente Eu A Cheio Me Na Reunião A Olhar Em Cima Do Céu And As I Was Looking Up Into The Sky Enquanto Eu Olhava Em Cima No Céu Do The Sky Ali Eu Vi O Céu Abril No No Meio Do Céu And For Those Of You Who Are Right Now In The Spirit Of God E Aqueles De Vocês Que Agora Estão No Espírito Do Senhor When I Say Quando Eu Digo That I Looked Up Que Eu Olhei Em Cima And I Saw Heaven Open Into The Sky E Eu Vi Que O Céu Abriu No Meio I Know That You Know Eu Sei Que Você Sabe That This Man Is Literally Standing Here Está Literalmente De Pé Aqui And Annunciando A Esta Nação And The Whole World And Todo Mundo That Right Now We Are Standing Under The Open Heaven Estamos Aqui De Pé Sob O Céu Aberto I Know Those Of You In The Spirit Already Catch The Message Eu Sei Que Aqueles Que Estão No Espírito Já Estão A Pegar A Mensagem Because I Am Going Do Something Very Critical So I Am Just Running Through Porque Eu Vou Falar De Algo Crítico Eu Estou A Passar But Don't Miss This Kind Of Messages Mas Não Fale De Pegar Esse Tipo De Mensagem That When I Was Standing And Heaven Opened To The Sky Can Fanto Estava De Pé E O Céu Abriu No Meio The Promessa Of The Bible Was Being Fulfilled A Promessa Da Bíblia Estava Se Cumprindo Ali No Livro De Asheu Capítulo 2 Joel Capítulo 2 A Última Chuva A Última Glória Não Perca Isto Posso Continuar So As I Stood There Enquanto Estava De Pé Ali The Heaven Open Was Then I Saw That Jeová Dentro Do Seu Record It If You Have A Cell Phone Record This I Pad Whatever Record This Because You Will Not Hear This Anywhere Porque Você Não Vai Pegar Isso Em Nenhum Outro Sitio Muito Dinheiro Na Mane But I Just Say So Much Happening In The Church That You May Not Get This Tomorrow After The Meeting I Will Leave To Zambia But Make Sure You Record Some Of These Things When You Abriu The Glory Like A Cloud Came Out Of The Entrance That Was Open Saiu Da Entrada Que Estava Aberto Come Out Come So A Descer And When The Glory Came Out I Saw The Glory Coming Like A Tornado I Saw The Glory Descer Como Um Tornado Did A Tornado Visit Brazil Recently Recentemente Houve Tornado No Brasil Recentemente Yes Yes I Saw In The News What I'm Saying Is This Like A Tornado Coming Down The Glory Descia A Glória De Deus The Cloud Of Jehovah A Nuve De Jehovah But Listen To This Now When The Glory Was Coming Down When A Glória Estava Descendo A Historic Healing Anointing Of God Uma Unção De Cura Histórica De Deus De Deus Hit The Meeting Abateu A Reunião Pegou Sobre Reunião And Then E Ali The Creepers Began To Walk Os Cochos Começaram A Andar The Blind See Os Cegos Começaram A Ver Death Here Os Surdos Começaram A Ouvir It Is Chaotic Chaotic A Na T T T T T T T T T Ele viu alguns dessas reuniões É muito caótico lá Um cego andou ali Um surdo viu aí É isso que eu vi naquele sonho Por causa disso Eu achei-me naquele sonho A pegar os testemunhos, tirar os testemunhos Dentro do sonho O bebê aqui com o chão andou Eu estou andando com o bebê assim Eu esqueci que ali estavam as coisas tremendas que estavam a acontecer aqui Escute isto Então, de repente lá dentro do sonho Eu estava chocado Quando eu notei Que a nuvem Que a nuvem que eu estava a ver a vir Chegou diante do altar Eu estava chocado Mas da maneira que ele chegou Ele é muito enorme Maior do que esse edifício aqui E ele descia como um tornado Ali ele avançava diante do altar Searching to the altar Avançava ao altar Searching to the altar Avançava ao altar So listen So listen Escute I panicked Eu entrei em pânico Porque o Senhor me fez saber Quem é aquele que está vindo Então ali entrei em pânico e temi O que eu fiz é o seguinte Porque ele vinha com força assim Eu tentei esquivá-lo Eu tentei esquivá-lo É isso que eu fiz aqui Eu baixei-me E tentei esconder a minha cabeça Mas ali eu descobri que não consigo esquivá-lo E ali eu levantei E a glória abateu sobre a minha face Em waves Primeira Segunda Terceira Assim É por isso na profecia que eu coloquei no YouTube E YouTube é bonito Quando você coloca uma profecia hoje Quando você coloca lá uma profecia hoje The YouTube automaticamente Stop the page YouTube automaticamente coloca lá a data That is also one of the ways of cleaning up the church Isto é uma das formas também de limpar a igreja To clean out lies, mentira Para limpar as mentiras da igreja That you may say Para que digas algo Alia Antes People read As pessoas vão ler People watch Mas você vai assistir And later E mais tarde Happen to the details Quando acontece em detalhes ditos And so E então That's why in that profecia You hear me talking about The waves É por isso naquela profecia Você me ouve A falar de ondas Ondas Because I had seen it already Because I had seen it already Porque eu já tinha visto isto antes Can I move on now? Posso continuar? Listen to this now Escuta aqui agora The glory of Jehovah A glória de Jehovah I want you to know Eu quero que você saiba Has weight Tem peso Weight Peso Because Porque When the waves Were lashing on my face Quando as ondas da glória Estavam a bater-se Sobre a minha face There was weight This is what I was doing Havia um grande peso Olha o que eu Estava fazendo Abatiam He was pushing me Estava me Pushar Com o peso Que tenho Jehovah De God You worship Un Shofar Un Deus Que você adora His glory A glória dele Has weight Tem peso Hallelujah Hallelujah And so When I woke up E quando eu acordei Ant Is 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 Problem You You I Speak slowly You have to speak Thank you so much Porque este meu filho Tem fogo Dentro dos ossos Tem que acalmar um pouco Mas escute aqui agora Eu acordei E anunciei a profecia Live on radio Globalmente Like now Ao vivo Na rádio Como agora Globalmente Mas eu quero Mas eu quero Que você Aprecie isto Eu aí Perguntei O Senhor Perguntei Pode fazer isto Como é que Podes me enviar Para falar Com um povo Moderno Uma igreja Moderna Uma nação Moderna Para dizer-lhes Que é Olha A nuvem Da glória De Jeová Que visitou Durante Os tempos De Moisés Está Vindo Agora Eu quero Que vocês Apreciem Isto Eu quero Que vocês Apreciem A dificuldade Que eu passei Para poder Dar a profecia Eu pensei Pois alguns Atenderam Foram Talvez Poderiam Contestar Talvez Podiam Atacarme Talvez Podiam Perguntar Por que Você Não Vai Ao Colégio Por que Você Não Foi Ao Colégio Bíblico Por que Você Está Fazendo Isto Por que Você Não Sabe Que Aquela Nuvem É Sinônimo Do Tríodo Da Lei E Agora Estás A Nos Dizer Que Nesta Dispensação Da Graça Que Esta Nuvem Está Vindo Vocês Compreendem Aleluia Este é o problema Que eu Tinha Porque Eu Pensei Que Vão Dizer Doctrina Mala Que Vão Dizer Ah Esta É Má Doutrina Eu Perguntei Porque Esta É A Dispensação Da Graça E Todo Mundo Na Igreja Parece Amar Tanto A Graça E Ali Você Diz Que A Núvel Da Da Lei Está Vindo Agora Ah Ah Você Compreendeu E Por Isso O Segredo É Este Pastores Vejam Aqui Isto Vai Ajudar Vos Eu Descobri Que Quando O Senhor Me Enviou É Isto Que Eu Descobri Eu Descobri Que Número 1 Quando O Senhor Está A Usar Te Quando O Senhor Está A Falar Contigo A Usar Te A Falar Contigo A Usar Te E A Falar Contigo Don't Worry About What The World Says Não Se Precute Com Aquilo Que O Mundo Vai Dizer Don't Worry Não Se Precute Just Be Faithful To The Lord Seja Somente Fiel Com Deus Pastores Isto É Um Segredo Of The Message I Will Deliver Here Today I Am Just Laying A Foundation Then I Come The Message Eu Estou Colocando Uma Fundação Depois Volto Para A Mensagem Muito Grande E Crítico Eu Descobri Que Há Um Princípio Bíblico Que Diz Learn to stand alone aprenda a ficar de pé sozinho with the Lord alone com o Senhor sozinho even inside the church mesmo dentro da igreja aleluia what the newspapers will say não se preocupe com aquilo que os jornais vão dizer what the talk show radios will say o que aquele show da rádio vai dizer what el mundo will say o que o mundo vai dizer they might say no, 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 that's a wrong doctrine podem dizer no, no, no não segue aquilo é má doutrina but if the Lord has spoken with you mas se o Senhor falou contigo make sure you relate é melhor garantir que vais passar a mensagem transmit it que vais transmitir a mensagem fielmente faithfully fielmente fielmente don't because the message is not yours porque a mensagem não é sua it is for him stood before the earth eu fiquei dependiente de toda a terra and I told them e eu disse-lhes that the cloud of God que anuva de Deus that used to come during the time of Moisés que aparecia durante os tempos de Moisés is coming today está vindo agora hallelujah hallelujah and because I said it porque eu disse-lhes without fear same medo when the day arrived quando she go it happened aconteceu can we see how it happened? será que podemos dizer como aconteceu? there is a computer somewhere há um computador algorch don't drop camera don't act up don't do anything acting up you can stretch the feet of the camera so it doesn't fall just be sensible about everything you do we are live remember estamos ao vivo so you see when I enter the meeting vocês conseguem ver quando eu entrei na reunião when the day finally came quando chegou finalmente o dia this is the altar of the Lord este é o altar do Senhor you can see in Kenya how they decorate the altar of Jehovah vocês conseguem ver no Kenya como é que eles decoram o altar de Jehovah so when I enter the meeting quando eu entrei na reunião more than a month after the prophecy mais um mês antes da profecia I began to point to those three trees eu comecei a indicar daqueles árvores que estão a ver aí and saying e dizendo I see the glory of Jehovah coming here eu vejo a glória de Jehovah vindo aqui I see the cloud of the Lord eu vejo a nuvem do Senhor and look I was pointing in that direction e olha eu indicava naquela direção mark those three trees mark them é melhor você marcar aquelas duas árvores and then next e ali uma unção histórica de cura abateu a reunião por exemplo esta é uma criança que nasceu pela primeira vez então foi tremendo eu estava a entregar a criança o microfone e eu vi a criança seguir o microfone com seus olhos e pegando a mão para pegar o microfone amanhã vai acontecer isso mesmo aqui esta glória é muito grande para uma nação só esta glória pertence também ao Brasil pertence a Argentina Lima, Peru Ecuador Estados Unidos Tênia, Kenia New Zealand Nova Zelândia Austrália, Finland Austrália e Filádia ela pertence a toda a igreja veja agora quando eu disse uma unção histórica olha as três árvores que estão aí no fundo havia muitas curas mas nós escolhemos as fotos onde podíamos ver também as árvores as três árvores e ali vamos ver o próximo deixa eu explicar um pouco aqui agora agora pastores came from all over the world os pastores vieram de todo o mundo aqueles que ouviram a profecia eles começaram a se perguntar que este homem deve estar a brincar ele deve estar a brincar como é que você pode aparecer diante do mundo diante das nações e dizer-lhes que numa tal data ou em tal lugar num tal lugar the earth is too big o mundo é muito grande e você está dizendo que nesta data in such a place neste lugar heaven will open o céu vai abrir e Jehová vai descer lá e por isso eles viajaram de toda parte da terra and most of them came out of curiosity e muitos deles vieram só pela curiosidade e disseram is this true? disseram será que isso é verdade? if it happens se acontecer then I will believe now this man então ali vou acreditar esse homem I will now believe agora vou acreditar so for me para me I fulfill the prophecy eu cumpri a minha própria profecia foi muito grande I forgot about this eu esqueci isto aqui I was with the healed people eu estava aqui com as pessoas curadas but those who came from all over the earth mas aqueles que vieram de toda parte da terra they remembered the prophecy eles lembraram-se da profecia the prophecy said a profecia diz that when that glory will be coming down que quando a glória estaria a descer a historic anointing will hit the stadium uma unção histórica podia abater o estádio and so when the historic anointing hit the stadium e quando chegou o momento a unção histórica dei céus sobre o estádio they remembered this eles lembraram-se da glória que descia it is always good it is always good it is always good to see the glory of Jehovah ver a glória de Jehovah and so those blessed pastors então aqueles pastores abençoados who remembered that prophecy que se lembraram da profecia when the healings were too much enquanto as curas aqui eram tantas they looked up eles olharam em cima where the aeroplanes fly ali no fundo onde os aviões passam this is what they saw é isto que eles viram aqui glória a dios glória a dios jesus christ o salvador jesus christ o salvador é o rei ele é o rei nossa salvador ele vem nos salvar wow wow where the planes fly onde os aviões voam because i was surprised porque eu estava surpreendido i asked myself eu perguntei-me how can god allow them to see his glow to see him como é que deus pode lhes permitir para verem para eles verem ele how como it is not possible não é possível but when the lord allowed them I was shocked mas quando o senhor lhes permitiu eles eu estava chocado and then the lord allowed them to record e mesmo assim acima disto o senhor permitiu-lhes eles gravarem we must be living in different times nós devemos estar a viver nos momentos diferentes momentos especial momentos especiais for you to see record and see it in e ainda reter isso nas suas câmaras and put on facebook e meter no facebook and twitter e no twitter no youtube e no linked e ali as pessoas começaram a fazer discussões é por isso que eu perguntei do começo que tipo de geração é você que podem fazer essas coisas porque quando os profetas da bíblia quando eles viram as visões dessa dispensação esta geração aqui eles choraram eles disseram oh qual eu gostaria que eu pudesse viver para ver aquela geração a geração da glória a geração que prepara a geração que prepara que faz receber o messias glória a Deus eu estou contente que eu estou aqui para prepararmos juntos agora escuta aqui e ali olha as árvores vocês conseguem ainda ver as árvores estão ali quase no fim e as umbrellas e conseguem muito obrigado é a partir daqui que eu quero lançar a mensagem de hoje e pastores vossas vidas devem necessariamente mudar esta noite é grande escuta aqui eu quero combinar isto com uma outra visão e depois falar convosco depois deste evento nos dias nos dias 4, 5 e 6 de maio no ano seguinte de 2013 o Senhor mostrou-me esta glória o Senhor mostrou-me de novo esta mesma glória eu vi esta glória levantar-se da terra a ir embora e estava a ir em direção ao céu e quando eu olhei dentro eu vi a igreja em suas vestes gloriosas eu vi aí dentro a igreja em suas vestes gloriosas eu vi elas indo com esta glória eu estava lá a igreja a entrar com esta glória agora vocês compreendem porque eu estou aqui eu estou aqui para dizer-te that we are soon living que nós vamos sair da terra tal em breve we are soon going daqui a pouco já vamos embora going to our God nós já vamos embora ao nosso Deus isso foi muito simples daqui a pouco já vamos embora quando eu olho no Brasil quando eu olho para o Brasil you saw Kenya vocês viram o Kenya the roads are not good as estradas não são boas the grass touch house the pobrecitos tem poor people tem cabanas onde vive pobre there are no big bridges não há grandes pontes como vocês têm Brasil is powerful Brasil é o poder décimo país do mundo mais rico Brasil Brasil but I'm here to tell you mas eu estou aqui para te dizer that soon you are leaving Brasil que daqui a pouco vocês vão sair vão deixar o Brasil and going to a better kingdom vocês vão entrar no reino melhor melhor Jeová reino de Deus o reino de Deus reino de glória o reino da glória o reino de santidade and there is no disease onde não existe doença there is no death não há morte there is no depression não há depressão lá there is no fear não há medo lá we will be dancing for the Lord estaremos a dançar por o Senhor forever and ever para sempre e sempre that's why I've come é por isso que eu vim hey hey because when you look at the Brazilian passport porque quando vocês olham para o vosso passaporte brasileiro beautiful beautiful bonito passaporte hermoso bonito bonito passaporte but I've come to tell you mas eu vim te dizer that right now que agora the church a igreja is applying for another passport está a fazer a aplicação do outro passaporte another passport um passaporte celestial I hope you put in your application tonight eu espero que você vai entregar a sua aplicação hoje à noite those of you watching my TV aqueles que estão assistindo pela televisão make sure that you put in your application tonight é melhor você entregar hoje a aplicação para o teu passaporte celestial because the deadline is near the master o mestre and feed the sheep e dar de comer as ovelhas at the right time e a hora certa para lhes alimentar is when the Messiah is about to come é quando o Messias está quase para vir when there is famine quando há fome so you feed them properly at the right time então ali você vai a paz tentar dar de comer as ovelhas na hora certa when I look at the pastas of Brazil on TV quando eu olho nos pastores do Brasil na televisão they don't know the time eles não conhecem a hora they are not feeding the hungry sheep não estão dar de comer as ovelhas com tanta fome and the Bible says a Bíblia diz those will be the wicked pastors aqueles serão chamados os pastores maus número 2 número 2 ele está dizendo nesta escritura que ele está à procura de pastores no Brasil que vai obedecer a segunda o segundo mais importante mandamento de Deus que Jesus nos deu que diz todas as leis e os profetas eles restam repousam sobre esta fundação destas duas leis and the second one says a segunda lei diz love your neighbor amarás o teu próximo as you love yourself como a ti mesmo so when you love those people quando você amar o povo you can feed them at the right time quer dizer que você vai lhes dar de comer na hora certa why are the pastors in Brazil not loving their neighbors porque que os pastores no Brasil não amam o próximo estão a tirar dinheiro do próximo estão a lhe chupar o dinheiro brutalmente pastor eu tenho um problema o meu filho está bebendo ele vai dizer semeia uma semente aqui uma grande semente estão a tratar com brutalidade eu vos disse que eu tenho uma mensagem para os pastores eu vos disse desde que o Senhor me enviou eu tenho estado andar sozinho eu prefiro andar sozinho com 7 bilhões do que marchando com 7 bilhões de pessoas do mundo aleluia aleluia eu prefiro andar com Jeho alone sozinho do que andar com 7 bilhões do mundo com 7 bilhões de pessoas no mundo eu disse que tenho mensagem séria para os pastores esta é a primeiríssima vez que eu dei essa mensagem a todo mundo isto quer dizer que o Brasil tem uma oportunidade real deprida você tem uma oportunidade real de preparar e entrar eu preciso chegar a Rússia a Ucrânia a China China 1.4 bilhão China é 1.5 bilhão bilhão de pessoas Índia a a quem então é o servo fiel e sábio se todo mundo então está à procura de dinheiro eu preciso acabar ele está dizendo que quando Dagão caiu olha na casa ele está agora de pé os deuses de prosperidade agora tem que cair ele está dizendo that when the kingdom of Satan que quando reino de satanás stands before the Lord fica dependente do Senhor the kingdom of pain ele está dizendo that when falsidade que quando a falsidade stands before the truth fica dependente da verdade falsidade a falsidade must go down tem que cair ele está dizendo that when profanity profaneness que quando a profanação stands before godliness ficar dependente da santidade de Deus profaneness quando a profanação must go down a profanação tem que cair tem que tramar e cair não há mais palavras de falsos apóstoles do Brasil the lord is now standing in the house o senhor agora está de pé na casa who can stand quem mais pode ficar de pé quem mais pode grande os profetas de falsidade do campo grande god is standing in the house Deus está aqui de pé na casa who can remain standing quem mais pode ficar de pé the false prophets de São Paulo os falsos profetas de São Paulo false apóstoles São Paulo falsos apóstoles de São Paulo Deus agora está de pé na casa quem é aquele que pode ficar de pé falsos profetas do Rio de Janeiro em Brasília em Brasília Deus agora está de pé de pé eu disse-vos quando comecei eu disse dê-me tempo eu tenho uma mensagem para os pastores para os pastores estão à procura da riqueza do mundo dentro da igreja e eu devo dizer-vos eu venho com riqueza eterna todo o oro do mundo não consegue comprar o que eu estou vos dando vamos correr para poder pegar wealth in heaven a riqueza do céu não vale a pena guardar a riqueza da terra onde os ladrões os gatunos podem roubar onde o mocho os formigas podem comer meu Deus o meu Deus é rico ele tem eternidade eu disse-vos a mensagem para a igreja a igreja deve entrar e sabe todo mundo está a escutar essa mensagem nós metemos na rádio por internet globalmente até na Nova Zelândia metemos também terrestriamente em todo o Quênia estão também aqui a transmitir ao vivo quando o Senhor está ajudando o Brasil está aparecendo que Ele está ajudando todo o mundo agora Glória a Deus Glória a Deus eu disse-lhe eu amo-vos eu amo-vos Brasil Brasil eu amo-vos muito se alguém vos ama e te colocar de volta no caminho certo mas os pastores que você vê na TV aqui que estão aqui a brincar com a igreja não amam a igreja porque esses são dois destinos diferentes um destino está no caminho largo e aqueles caminhos você não consegue pôr os pés nos dois caminhos não pode fazer isso eles vão assim em destinos em destinos diferentes glória a Deus glória a Deus o Senhor está falando Ele está dizendo que o tempo chegou para a igreja para a igreja chamar para a igreja para a igreja aqui no Brasil tem que chamar pelo arrependimento nacional onde todos os pastores têm que estar presentes com o governo um a um e dizer assim Senhor eu quero arrependimento eu quero arrependimento em nome de todos os pastores e suas famílias nossas esposas as nossas esposas não se vestiram como mulheres santas e nada o outro pastor vai levantar e vai dizer Senhor eu quero arrependimento mediante de si our daughters as nossas filhas have gone to church for our igreja to look for men para buscar homens e abortaram momento da verdade momento da verdade Lord Senhor we have not even that's why the Christians are dancing carnival and samba é por isso nós os cristãos estamos a dançar carnaval e samba bailando bailando dançando até que vocês se arrependam o avivamento nacional não vai acontecer até que a Kenya tinha que se arrepender primeiro porque o arrependimento prepara o vaso prepara o vaso do vinho e o novo vinho pode ser entornado lá dentro Senhor alguns de nós temos sido os falsos apóstolos e falsos profetas ele está dizendo que quando o Senhor está de pé o orgulho o orgulho Brasil é conhecido como tão orgulhoso especialmente os pastores o orgulho não pode ficar de pé à frente desta humildade o orgulho teve cair a injustiça não pode ficar de pé deixa-me acabar deixa-me terminar eu voltarei vocês ainda me amam depois desta palavra vocês ainda me amam porque da forma como você está a me olhar eu vejo que vocês estão admirados você está como não sei se eu amo mais esse homem não acho eu não venho aqui para você me amar eu não venho aqui para você me amar mas eu sou o escravo se você vem no aeroporto de São Paulo em Guarulhos você for lá embaixo uma hora de madrugada quando está muito frio você vai me encontrar para dormir aí no concreto on my way to Chile quando estou indo para Chile on my way to Lima Peru quando tu a ir no Irma Peru on my way to Caracas quando estou a ir em Caracas em Panamá você sempre vai me encontrar lá em the morning coffee de manhã eu sinto em the morning let us not change the word é melhor não mudar a palavra porque o momento chegou porque o momento chegou para a igreja estar de pé com Jesus esta é a hora bonita onde a igreja deve agora ficar de pé com Jesus não existe outro tempo esta é a geração da glória a geração bonita de Deus a geração que vai receber o Messias a geração que prepara as festas da justiça justiça porra as festas Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu estava a chorar e meus olhos estavam a descer lágrimas de sangue dentro do meu coração. Tchau. Depois ele tocou a coroa. Eu quero que você saiba que quando ele veio, nós avisamos, abusamos dele. We spat mucus on his face. Cuspimos sobre a cara dele. And he was very broken hearted. E ele estava muito quebrado no coração. But when he reached heaven, ele com uma coroa. We may have abused him. Você deve ter abusado ele. But heaven has honored him. Mas o céu lhe honrou. And the first thing he did is show me the name Bias. A primeira coisa que ele fez me mostrou as mãos tragadas. In other words, he was saying, not as palavras, ele estava dizendo. But run to Brazil. Que corra para o Brasil. I can see the church. Eu estou vendo a igreja. The church in Brazil. A igreja no Brasil. She looks like she's in need. Ela parece sequestrar na necessidade. In need for a second calvário. Necessidade do segundo calvário. She looks like she's in need. Ela parece estar carente. For a second deliverance. Duma libertação secundária. But look. Mas olha. I am now with defense. Agora estou com defeito. I offered everything. Eu dei tudo. Run to them. Corra para eles. And tell them. E diz-lhes. I offered everything. Eu entreguei tudo que tinha. Even if I want to go back to Calvary. Mesmo que eu desejasse voltar para o Calvário. I cannot be allowed. Eu não vou ser mais permitido. Look. Olha. Now I have defect. Agora eu tenho defeito. Run to Brazil. Corra para o Brasil. And tell Brazil. E diga ao Brasil. To use the first Calvary. É melhor usar o primeiro Calvário. To be born and get even properly. Para ser liberto propriamente. Hold them look. Diga a eles. Olha. O Messiah cannot go back. O Messiah já não pode voltar mais na cruz. There will not be a second Calvary. Não haverá um segundo Calvário. Let us return to Jesus. Vamos retornar-se para Jesus. Salvation belongs to Jesus. O reino de Deus pertence a Jesus. Let us respect salvation. É melhor respeitarmos a salvação. Let us honor Jesus with grace with salvation. Vamos orar Jesus por salvação. Those of you who want to receive the Lord are new. Todo aquele que quer receber Jesus. Devei. Dora outra vez. Diga. Diga. Levanta-se para as minhas mãos. Repita muito bem alto. The mighty Jesus. Diga. Poderoso Jesus. I come before you. Eu venho diante de si. E conforme eu sou. Por favor, estabeleça a santidade em minha vida. E me depare totalmente do pecado. E me fill with the fire of the Holy Spirit. E encha-me com o fogo do Espírito Santo. E traga um avivamento massivo no meu ministério. Um avivamento do arrependimento. O avivamento de santidade. O avivamento de justiça. O avivamento do reino de Deus. O nome é padrão de Jesus. Eu morro de hoje. Agora, hoje. Eu sou nascido de novo. Deixe-me orar para você. Deixe-me orar para você. Deixe-me orar para você. Deixe-me orar aqui. E eu pedi-me orar para você. Deixe-me orar para o céu no Brasil. Para que esta nação possa ver santidade. Que esta nação. Deixe-me orar para o que Deus é Jeová. Que esta nação. Seja a nação cujo Deus é Jeová. Pai de Fada. Pai poderoso. Bless Brasil. Abençoe o Brasil. With the title revival. Com o avivamento eterno. Give them a testimony. Dá-lhes um testemunho. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Those of you watching by TV. Aqueles de vocês que estão assistindo a televisão. And streaming by the web. Que estão assistindo pela internet. I want you to know the following. Eu quero que vocês saibam o seguinte. The Lord has spoken here in a very profound way. O Senhor falou aqui de uma maneira muito profunda. He said. Ele disse. That He has come. Que Ele veio. To prepare the way for His Son. Preparar o caminho para o Seu Filho. Our Lord Jesus. O nosso Senhor Jesus. He says. Ele diz. He has come to take the glorious church. Ele veio pegar a igreja gloriosa. But in the process. By no processo. He says. He has come to fulfill the words of Jesus. The darling of heaven. Ele veio. Para poder cumprir. As palavras de Jesus. O querido do Seu. He says. Ele diz. He has come. In His mighty glory. Ele veio. Na sua glória poderosa. To separate. Para separar. Because He says. Porque Ele diz. The coming of the Messiah. A vinda do Messias. Will be characterized. Será caracterizada. By shock. Por um shock. And the weeping. E o choro. And the gnashing of teeth. E o ranger de dentes. So He is saying. Ele está dizendo. That in order to avoid that. Para evitar este tipo de comportamento. Let us obey the words of Jesus. É melhor obedecemos as palavras de Jesus. Because Jesus said. Porque Jesus disse. For us to avoid the final judgment. Para nós podermos evitar o julgamento final. We should prepare. Devemos preparar. That we may be taken up. Para nós sermos levados. In this tremendous conversation. Nesta conversa tremenda. When the rapture takes place. Quando o arrebatamento vai acontecer. When the wise judge is taken. E a igreja sábia será levada. E o Senhor está dizendo. That the cloud of glory. Que a nuvem da glória. Has come with His power. Veio com seu poder. To separate. Para separar. The wise from the foolish church. As sábias. A igreja sábia da estola. The church that is walking on the narrow road. From that in the white road. Ele vai separar a igreja que está na. No caminho estreito. Da igreja do caminho grande. Grande. Ele está dizendo. That when the church walks on the narrow road. Quando a igreja andar no caminho estreito. Matthew 25. E Mateus 25. Again when the church walks the narrow road. Quando a igreja andar no caminho estreito. Which is narrow. Que é estreito. Ele está dizendo. That when the church. That when the church. And when the church walks on the narrow road. Andar no caminho estreito. That church. Aquela igreja. Fulfils Matthew 25. Preenche ou cumpre. O Mateus 25. Versículo 13. Because that is the scripture. Porque esta é a escritura. That Jesus gave us. Que Jesus deu-nos. In that parable. Naquela parábola. For console you. Mas para vocês. Watch out. Tenham cuidado. And be ready. Estejam prontos. Prepare. Prepare-se. Ele diz. That even if this world. Will abuse you. Que mesmo que o mundo vos abusar. Just a new one. Ele. Permanece firme. Just be tolerant. Permanece intolerante. Just remain firm. Permanece firme. Because Matthew 25. Porque o Mateus 25. Was datin. Versículos 13. Is our consolation. É o versículo da nossa consolação. It is the sure way. É o caminho certo. It affirms. With certainty. As the Messiah must come. Afirme com certeza. Que o Messias deve vir. Is saying. Ele está dizendo. That this world. Que este mundo. Hates righteousness. Odeia justiça. They don't like holiness. Não gostam da santidade. When you walk in holiness. Quando você marcha na santidade. Your boss might fire you. For o boss. O teu chefe do serviço. Deve te tirar do emprego. If you go to work on Monday. Se você vai trabalhar na segunda. Wearing holy. A vestir-se santo. Your boss might fire you. O boss. Pode te tirar do emprego. But when you go drinking. Mas quando você vai beber. And you don't come to work. E não vais trabalhar. Your company might take you for cancelling. O teu companheiro vai te levar para o conselhamento. These are the difficult days. Esses são dias de fim. Até os 25. Cumprido. It is the day of reward. É o dia de recompensa. The day of justice. É o dia da justiça. The day of equity. É o dia de equidade. The day of payment. É o dia do pagamento. It is also. É também. Matthew 25. Matthew 25. Matthew 25. That rebukes the wicked ones. Que repreende o mundo maligno. That tells them. Que lhe diz. That if you don't prepare. Que se você não preparar. That means. Aquilo significa. You don't even believe in Jesus. Isso significa. You don't even believe Jesus will come back. Você não acredita que Jesus voltará. The Lord has spoken here. O Senhor falou aqui. That we need to rest our salvation on the foundation of the rock. Que precisamos colocar a nossa fundação na rocha. Nossa salvação. A nossa salvação na fundação da rocha. He's saying. Ele está dizendo. That if we build on the foundation of rock. Se nós construirmos na fundação da rocha. There is a day. A um dia. When the storm is coming. Quando a tempestade está vindo. The mother of all storms. A mind of all the tempestades. It will make the tsunamis look like a joke. Vai fazer o tsunami se parcele como brincadeira. And he says. When we are on the rock. E ele diz. Quando nós estamos na rocha. When the storm comes. Quando vai vir a tempestade. We will not crash. Nós não vamos nos abalar. But we will be rested on obedience. Mas nós vamos nos levantar sobre a obediencia. And that obedience. Yes. Obediencia. Will bring us the kingdom of God. Vai nos levar no reino do céu. Be unspoken to the world. E ele falou para o mundo. From here. A partir daqui. That we must produce good fruits. Se nós temos que produzir bons frutos. That no free. Que não é dos podres. If you are truly the good trees of the church of Christ. Se vocês são as boas árvores de Cristo. Then you must produce and say. O senhor está dizendo. That this inclusiveness. Que esta inclusividade. That the church is involved in. Que a igreja está envolvida. They worship with homosexuals. Adoram com os homosexualistas. They are not homosexuals. Ou os homossexuais. They worship with muslims. Adoram com os muslimanos. They worship with catholics. Adoram com os catholicos. And where did you get that from? Onde é que vocês falam isso? Is saying. Ele está dizendo. Much inclusive. Não é inclusive. That's why on that day. A priest naquele dia. He takes the wise side. Ele vai tirar a igreja sabia. And he closes the other church out. He vai fechar de fora outra igreja. Meaning on that day. Third is there. He will not have mercy. Naquele dia não terá misericórdia. Let us prepare the way. Vamos preparar o caminho. I have seen the coming of the Messiah. Eu vi a vinda do Messiah. From here in Campo Grande. A partir daqui do Campo Grande. I can announce to the world. Eu quero anunciar ao mundo. With the four corners of the earth. Aos quatro ventos da terra. That the message has come. Que a mensagem esta bíblia se refere. That behold I send my message. Que eles enviarei o meu mensageiro. Ahead of you. Diante de vocês. To prepare your way. Para preparar o caminho. That messenger. Aquele mensageiro. Is right now here. Está agora. E assim the coming of you. Shalom. Shalom. Olohim. God Araba. God Araba. God Araba. Amen. Amén. A CIDADE NO BRASIL 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 Siz sabem que eu não mereço nada Eu não tenho um casa Eu chamo a mim mesmo Eu não tenho família Eu chamo a mim Eu sou só Eu ando sozinho Mas olhe Agora tenho família no BRASIL Que Deus abençoe eu quero agradecer-vos o governo em nome do nosso Senhor Jesus quando voltar ao Senado diga-lhes que o escravo do Senhor aprecia-vos muito e continuarei a orar esta nação e esta região diga-lhes que o que eles fizeram tem passos celestiais no céu porque somente o céu pode-vos dar sabedoria para apreciar a mensagem que eu estou transportando muito obrigado minha filha que Deus abençoe amém 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.